E o Brasil, que caiu nas oitavas de final, agora tem um longo caminho a percorrer para alcançar essas seleções que dominam a Copa do Mundo. E tudo começa pela base. A gente acompanhou durante a semana uma peleira com mais de 400 meninas em São Paulo. Uma rara vitrine para novos talentos aparecerem para os clubes. Eu apanhei várias vezes por sair para jogar bola. Trauma? Nada disso. A Edna transformou a frustração em incentivo. Hoje, ajuda meninas de Brumado, na Bahia, a correrem atrás do sonho que ela foi impedida de buscar na juventude, ser jogadora de futebol. Era um preconceito muito grande e assim, a gente foi adquirindo essa paixão e felizmente a gente não conseguiu chegar no profissional. Nós não tivemos a oportunidade que as meninas estão tendo hoje e a gente tenta realizar esse sonho através delas. Bem diferente da Edna, a Raíza, que é aluna dela, tem dentro de casa um apoio inimaginável algumas décadas atrás. Toda vez que eu saio para ir para o treino, ela me pede gol. Eu sempre fico, amanhã não me pede gol, que eu não vou fazer amanhã. Não me pede que eu não faça, tem que ser natural. A Raíza viajou junto com a Edna e mais cinco meninas de Brumado a São Paulo, 1.500 quilômetros de distância, 27 horas no ônibus. Tudo isso em busca de uma chance. Essa peneira aqui em São Paulo reuniu 423 meninas de 15 estados diferentes. Uma oportunidade para as garotas entre 14 e 17 anos serem vistas por mais de 10 clubes paulistas. Uma iniciativa que tem a mão de uma medalhista olímpica. Aline, prata em Atenas em 2004 e campeã pan-americana em 2007 no Maracanã. Ela foi a idealizadora da peneira, organizada pela Federação Paulista, para reforçar os times no estadual sub-17. É tarde, mas que bom, ainda está em tempo. Eu acho que o futebol feminino passou por um momento de proibição, que atrasa muito essa modalidade. Mas a gente tem condição de tirar esse atraso muito rápido. Depende daquilo que a gente faz. Se não tivesse acontecido nada disso aqui hoje, essas meninas iam continuar nas casas delas, jogando na rua, e ninguém ia estar vendo. Uma certa amiga da Aline, ex-companheira de time nas principais conquistas da seleção, desabafou depois da eliminação do Brasil, nas oitavas de final da Copa do Mundo na França. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim. Os três dias de peneira não deixaram dúvidas do interesse delas. Passar de 400 meninos era algo que a gente não imaginava. A gente não se tem no Brasil a dimensão e o potencial do futebol feminino. E por falar em surpresa, enquanto a peneira rolava no campo, uma visita deixou as meninas assim. Cristiane e Andressa Alves, atacantes da seleção, foram dar uma força, incentivar essa nova geração que se espelha nelas. A oportunidade que vocês tiveram hoje e as meninas que estão tendo agora, talvez seja a única. Então, vocês não podem ficar intímidas na hora de entrar na paneira. Eu sei que vai rolar um nervosismo, mas é a hora que vocês têm que deixar tudo de lado, porque ou vai ou vai. Oportunidade na base é coisa rara mesmo, pelo menos por enquanto. Em 2019, apenas cinco federações estaduais têm campeonatos de base. Em julho, começa a primeira competição sub-18 nacional da história, organizada pela CBF. 24 clubes disputarão o primeiro brasileiro de base. Hoje a gente percebe que está um pouco parado. A Sub-20 não fez nada o ano inteiro. A 17 não fez nada o ano inteiro. Então, como é que você vai querer que uma menina da 20 suba para a seleção principal se ela não está fazendo nada? Nem que a gente leve hoje cinco anos, o tempo que for, para fazer se desenvolver, mas tem que ser um negócio sério, tem que fazer se desenvolver. Começar a preparar as meninas desde os 14 anos, para que quando cheguem em uma seleção principal, esteja totalmente qualificada para poder disputar um Mundial, um Jogos Olímpicos. O interesse e o talento das meninas estão aí. Atraíram observadores de 18 clubes, como a Daniela, ex-seleção e técnica do Corinthians Sub-17. A gente tem que fazer bem feito esse 17, para poder levar para uma categoria Sub-15, formar, porque tem muitas meninas boas, novas, jogando futebol hoje. A gente está olhando para baixo e eu não vou sossegar, enquanto a gente não tiver, no mínimo, o mesmo número de competição que os meninos têm, porque tem demanda de futebol feminino. Não é coincidência que várias jogadoras nessas imagens de anos atrás, Aline, Marta, Formiga, Daniela e Cristiane, hoje se envolvam com as novas gerações. Desenvolver o futebol feminino virou uma causa. Ter todas as categorias de base significa melhorar a formação, fazer peneiras significa dar a elas a chance do sim e até a do não. A conquista já teve, que foi a Aline e a galera daqui ter feito isso e ter dado oportunidade. Elas não vão saber se elas passaram ou se elas não passaram. Então semana que vem o telefone de algum clube vai tocar, ou o telefone não vai tocar e a gente está falando para elas não desistirem, seguir sonhando. Eu posso não passar, mas eu vou continuar jogando bola, vou continuar amando o esporte e eu vou continuar amando as meninas que estão correndo atrás disso.